Essa pergunta merece aquela resposta clássica de advogado, depende. De maneira sucinta, o investimento direto em cripto, ou seja, comprando os ativos em exchanges, não está sujeito à supervisão da CVM ou do Banco Central. Isso não significa que esse investimento seja irregular, apenas que ele não contará com o respaldo dos órgãos que regulam o mercado financeiro de capitais. O investimento via fundos, no entanto, é sim regulado e deve obedecer a uma série de requisitos específicos para a cripto impostos pela CVM. Além disso, fundos de investimento estão sujeitos a outras regras gerais sobre sua gestão, definidos pela CVM e pela Ambima. Investindo nos fundos da Hashtex, seu investimento conta com essa camada de proteção regulatória. Tome muito cuidado com investimentos que se apresentam como fundos, mas que não são de fato regulados pela CVM. Em geral, eles prometem resultados mirabolantes e não passam de golpes. Procure sempre pelo cadastro do fundo e da gestora no site da CVM antes de investir, para se certificar de que você não está entrando em nenhuma roubada.